Em razão de problemas na distribuição da vacina em todo o estado, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, autorizou a prorrogação da vacinação contra a febre afitosa em Minas Gerais até 20 de dezembro. Como a legislação determina que o pecuarista pode comprovar, declarar a imunização até 10 dias após o término da campanha, este procedimento também foi adiado, ou seja, o produtor mineiro poderá declarar a imunização de bovinos e bubalinos de 0 a 24 meses até 30 de dezembro. O produtor que não vacinar os animais estará sujeito à multa de 25 unidades fiscais do estado de Minas Gerais por animal, o equivalente a R$ 98,60 por cabeça. A declaração de vacinação também é obrigatória e o produtor que não o fizer até 30 de dezembro poderá receber multa de 5 unidades fiscais do estado de Minas Gerais, o equivalente a R$ 19,72 por cabeça.